Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo vamos falar sobre movimento uniformemente variado. Acompanhe comigo aqui meus queridos. Bem, primeira coisa, o que é uma aceleração? A aceleração pode ser relacionada com o carro, então acompanhe comigo essa leitura aqui. A intensidade com que um veículo altera sua velocidade em um determinado tempo, como por exemplo uma arrancada, ela é definida através do termo aceleração, que pode ser utilizada pela seguinte relação, aceleração é igual variação da velocidade em função do tempo, ou seja, A igual delta V sobre delta T. No caso, esse delta V representa velocidade final menos velocidade inicial, certo? Bem, então aqui eu fiz um comparativo com vocês, o que representa velocidade e aceleração? Então vejam, né? A velocidade, nada que é mais E, que é V sobre delta E sobre delta T, ou seja, velocidade V é igual ao deslocamento em função do tempo. Esse delta, como é de praxe, nós podemos abri-lo e transformar o seguinte, que a velocidade é igual posição final menos posição inicial sobre tempo final ao mesmo tempo inicial. Inclusive, essa é uma expressão muito utilizada para calcular velocidade média, né? Enquanto que a aceleração, ela já é um pouquinho diferente. Perceba que nesse caso, a aceleração, ela é delta V sobre delta T, ou seja, é variação de velocidade, não é variação de posição, nesse caso, é aceleração de velocidade. Então, A é igual delta V sobre delta T. E aí você vai fazer a mesma jogada. Nós vamos abrir esses termos aqui, podemos calcular, inclusive, a aceleração média, que seria velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Importante salientar a questão das unidades. Aqui no sistema internacional de medida, a aceleração é metros por segundo ao quadrado, ou seja, quantos metros por segundo a velocidade varia por unidade de tempo, ou seja, por segundo. Enquanto que a velocidade, nesse caso aqui, né? Você teria a questão de que a velocidade é medida em metros por segundo, como a variação também, o deslocamento é medida em metros e o tempo em segundos, certo? Isso todas unidades oficiais, ou seja, do sistema internacional de medida. Vamos lá, então. Uma outra coisa importante salientar é a conversão. Acontece bastante, só para lembrar, né? Quilômetros por hora para metros por segundo, quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6 e o oposto, metros por segundo para quilômetros, multiplica. Bem, quando a gente fala em aceleração, nós podemos classificar esse movimento como acelerado ou retárdado, certo? Então, o movimento acelerado é aquele que existe um aumento no módulo da velocidade, enquanto que o retárdado representa justamente o oposto, representa aquele que você tem a redução no módulo da velocidade. Se você, por exemplo, tiver uma... a gente pode relacionar com uma convenção de sinal. Se você tiver, por exemplo, uma velocidade positiva, ou seja, um movimento progressivo, a aceleração, nesse caso, também vai ser positiva, ou seja, aceleração positiva com velocidade positiva representa o movimento acelerado, aumento de velocidade, e velocidade positiva com uma aceleração negativa representa redução de velocidade, ou seja, movimento retárdico. E quando a gente fala nessa parte aí, nós não podemos esquecer do movimento uniformemente variado, que é aquele movimento em que a velocidade está mudando sempre no mesmo valor. Como esse exemplo está sendo mostrado, né? A cada dois segundos, por exemplo, o veículo está aumentando a sua velocidade. E nós podemos representar esse aumento desse exemplo mostrado através de um gráfico, percebemos que ele é linear, e chegamos na expressão, que é chamada função horária da velocidade, que é chamada V igual VO mais A vezes T, ou seja, velocidade final é igual a velocidade inicial, mas aceleração vezes o tempo. Certo? Bem, nesse vídeo nós falamos sobre movimento uniformemente variado. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!